A realização de um sonho, a gente há tanto tempo eram tantas promessas, a gente sabe da luta que a gente teve, esteve aqui em campanha na época, gravamos um vídeo e graças a Deus hoje com o apoio da prefeita e o excepcional trabalho do deputado Roberto Monteiro que tem realmente dado esse respaldo para a prefeita. E quem ganha com tudo isso é o povo acarauense, nesse momento aqui o povo dessa região aqui litorânea de Juritianha, Cachorro Seco, Cutias, Ilha do Rato, Cauassu, toda essa região que sonhava com essa obra que há muitos anos era prometida e que não era executada. Aqui se produz tudo, desde o sal ao pescado, ao camarão, coco, tudo nessa região é produto que é carregado por essas estradas aqui esburacadas, cheias de areia e atolando carne no inverno e tudo. Então isso é um sonho para essa comunidade e para nós políticos. Só faltava esse trecho e é um dos trechos onde mais se produz no município, que é entre Juritianha e Coaçu. Há muito tempo que é um sonho da população e isso vai gerar desenvolvimento, vai facilitar a vida das pessoas e é uma prova de que a prefeita Ana Flávia, em dez meses, está realizando aquilo que a maioria dos prefeitos não fizeram em quatro anos. É um prazer, é uma honra, fico feliz de vir aqui, parabenizar a prefeita Ana Flávia, nossa prefeita do Acaraúco, um momento ímpar na história dessa comunidade. Essa comunidade hoje é contemplada como uma horta de serviço, uma estrada que tem uma promessa antiga, o Carau tem 172 anos de emancipação política e ela vem aqui da horta de serviço, numa estrada que liga aqui a mais de quatro quilômetros e que liga o escoamento da produtividade. E além da produtividade do pescado, a economia que tem um foco muito grande nessa comunidade, também tem o turismo. Nós estamos ligando aqui as praias de Acaraúco, Arcoeira, que é uma praia histórica desse município, que a prefeita não tem medida de esforço para contemplar aquela praia. Além disso aqui, está fazendo um investimento de mais de dois milhões lá, também de revitalização daquela praia. Então, assim, parabéns prefeita, parabéns o povo acaraúense, parabéns o deputado federal que apoia, que está lá junto com essa administração pública, que é exemplo hoje no estado de Ceará, é exemplo na região do Vale do Acaraúco. Acaraúco é uma cidade mãe, é uma cidade que tem um potencial enorme, é uma cidade polo, é uma cidade que a gente acredita e tem certeza que, se Deus quiser, vai ser a melhor cidade de se morar. O acaraúense vai ter orgulho de bater nos peitos e dizer, essa cidade que nós temos para o futuro. Um abraço e até a tua oportunidade. Minha palavra é de gratidão, ela é aqui, gratidão ao povo acaraúense, gratidão a Deus, né, por nos dar esse prazer de proporcionar, de estar aqui na Ilha do Rato, proporcionando essa obra tão importante, essa estrada, né, que vai ligar Cauaçu à Juritiana, que vai proporcionar, melhorar a economia local, né, a trafegabilidade, o escoamento do produto. Isso é muito importante porque nós temos um município realmente rico de recursos naturais. Temos aqui a Ilha dos Coqueiros, próximo, né, que tem bastante pescado, então com essa estrada vai melhorar, fortalecer, né, enriquecer o nosso turismo e turismo traz renda, traz geração de emprego e renda. E é muito importante, eu me sinto honrada, exorjeada, mas quando se tem vontade de trabalhar, quando se tem interesse, quando se tem amor ao nosso povo, principalmente ao nosso povo acaraúense, com certeza as coisas fluirão. E é isso que eu, como prefeito, como gestora, né, do Executivo, estamos, estou trabalhando junto ao nosso deputado Robério Monteiro, que tem dado uma grande força, né, um grande apoio, lógico, com a interlocução do nosso governador Camilo Santana. Eu agradeço desde já pela parceria, pelo zelo, pelo nosso acaraú. Então, desde já, meu, muito obrigada e um abraço no coração a todos os acaraúenses.